Fala galera, aqui é a série League Super 7, mais um vídeo. Galera, estamos aqui em mais um vídeo. E esse vídeo aqui é diferente e demorou pra sair, ele sai, né galera? Que isso daqui é um vídeo do Lego Batman 2. Uma série que foi, na verdade, essa daqui foi a primeira série que a gente fez aqui no canal. E, opa, eu já terminei ela, né? E é, então por isso que eu não trouxe mais ela. Porque a gente já terminou praticamente a campanha. Mas, nós não terminamos o jogo em si, né? Tá vendo ali em cima, está escrito 3,5%. Nós não terminamos ele 100% mesmo, nós apenas terminamos a campanha, galera. Então, é tipo assim. É, eu estou pensando em trazer isso daqui como esse. Isso daqui não é parte da que é, são episódios extras aqui dessa série. Por causa que é, por causa que é, tem muita coisa aqui pra fazer. Por causa que, tá vendo aqueles negócios ali embaixo? É, ali, tá em tijolos de ouro, é 16,250. Isso daí é, daí como, por exemplo, é um negócio pra completar 100%. Eu percebi, também, que meu canal é, só tava, é, o God of War 2, aí não tinha outro jogo. Então, por isso que eu vou, tô trazendo isso aqui. Só que não vão ser três, mais jogos não, galera. Eu acho que só vai ser o God of War 2 e o Lego Batman 2, por enquanto. Pra, pro canal não ficar, tipo assim, é só com o conteúdo, ok? Então, é... Deixa eu começar primeiro quebrando essas coisas. Pra, é, liberar, é... O barco, o carro e por aí vai. E, eu já terminei aí a série aí do Lego Batman 2. Se você quiser, se vocês quiserem aí ver a série completa, eu deixei uma playlist aí do meu canal pra vocês verem. Então, bora ver o que que nós podemos fazer aqui. Deixa eu só chegar lá em Gotham City pra, é, mostrar pra vocês. Porque aqui não dá, por causa do, que tem que ser lá, pra mostrar o mapa direitinho, né? Bora, tá quase chegando. Pronto, chegamos. Agora, com o Superman, bora voar aqui um negócio aqui, pra... Tá aparecendo a música aí dele, eu vou ter que falar, porque é por causa dos direitos autorais. Então, ô meu Deus, qual é? Eu tô querendo pausar aqui, e o jogo não tá querendo. Espera aí. Calma. É... Pronto. Então. Podemos ver aqui em visualizar mapa. Porque com mapa, é... Nós podemos ver aqui. Deixa eu primeiro mostrar aqui a... O... É... Olha aqui uma coisa. Eu marquei ali um negócio. Está aparecendo ali. Bora, então. É... É aqui. É aqui. Ué... É aonde? Ou eu já cheguei? Espera aí, que eu tô meio confuso aqui. É aqui mesmo. Agora que eu não tô localizando bem o que que eu vou fazer aqui, não. Ele não é. Opa. Opa. É... O que que eu vou fazer aqui? Opa, pera aí. Parece que é aqui que a gente vai pegar esse negócio. Ah... Ué... Espera aí, que eu tô meio confuso aqui. Parece que é aqui mesmo. Ué... Ok, mudança de plano. Bora ir pra outro lugar. Ah... Pra cá. Bora. Opa. Bora, então. Opa. Vê aqui dentro de mais agora. Deixa eu ver aqui. Ah, é aqui, ó. Tipo assim. Ó o que que eu vou fazer. E aí, toda vez que eu liberar alguma coisa aqui, vai aparecer aqui um tijolo de ouro aqui, ó. Aí tá aparecendo um tijolo de ouro. Agora eu ganhei 17. É 250 ao todo que é pra completar. Pra... Se você quiser... É... Fechar aí o jogo. Eu já mostrei como é que é esse negócio aí do tijolo de ouro. Agora vamos aqui para... Os cidadãos em perigo. Os cidadãos em perigo. Poxa. É aqui mesmo? Pera aí. Opa, pera. É ali, ó. Ó aqui, ó. Ó o que está aqui, é... Opa, não. Esse daqui não. Ó, com o Batman. Com essa planta aqui, a gente consegue chegar aqui perto dele. E tem que destruir essas coisas. Aí a gente... Os cidadãos em perigo aí. A gente ganhou 18 agora com isso daí. Viram, galera? E é... Tipo assim. Tem muita coisa aqui pra fazer nesse, né? No Lego Batman 2, né? Por causa do... Isso daí foi cidadãos em perigo. Mas eu mostrei pra vocês cidadãos em perigo e... Como é que pega aqui o tijolo de ouro. Só que eles não são iguais, galera, ok? Eles não são iguais. Tipo assim, é... Os alunos em perigo não vão sempre vim com aquele é... Com aquele é... Opa. É... Acabotei. Com aquele é... Com aquela planta ali que eles vão vim, né? Não vão vim sempre. Então. Outra coisa aqui que eu quero que vocês vejam é... O veículo. Aqui em Gotham City também tem um bocado de veículo. Ó, aqui esse veículo aqui custa um milhão e eu não posso comprar por causa que é... Tá muito caro. E também é... E também essa parte do mapa não tá é... Não está é... Tô é... Aberta por causa que eu tenho que liberar coisas tipo assim. Se vocês virem, né? É... Nessas luzes grandes vermelhas aqui, aí é só vocês virem aqui no vermelho e... E apertar o B no Xbox 360. Aí é... Vai mostrar aí um... Vai liberar aí uma parte e vai mostrar uma... Isso daí. Viu? Aí então vai aparecer um vilão. Que essa daqui é... É a Relequina aqui, ó. É a Relequina aqui, ó. O que eu posso fazer para você, senhor? E é... E... E estão vendo que tem um bocado de luzes vermelhas por aí? Então tem que ir em todos para liberar mais vilões e mais negócio. Pareio que é a grande daqui. Agora só para vocês verem como é que é esse negócio aqui. Vai aparecer aqui a Relequina. Aí se a gente chegar perto dela, vai aparecer de novo aqui o negócio. Olha aí. Então... Ela está aí, ó. Bora acabar com ela. Está aparecendo ali três coraçõezinhos dela. E... Opa, espera aí. Já foi o primeiro. O segundo, agora só falta mais um. E... Pronto. Aí quando a gente derrota ela, a gente pode comprar ela. Deixa eu comprar para vocês verem. A gente comprou ela e ela está adicionada aí no nosso... No nosso... É, quadro de personagens. É só a gente segurar aqui o Y com o Xbox 360 aí. E escolher ela. Pronto, aqui, ó. A gente pode, é... Aqui com ela. Ela dá o Double Jump aqui, ó. Ela dá o... Pulo duplo. Olha. Com o... Com o A e X ela faz isso. E com bola. É, parece que não tem. É, parece que não tem mesmo. Aí você também pode comprar o Capanga. Deixa eu comprar aqui. Pronto, comprei. Ele está aqui, ó. Viram? Galera, esses negócios aqui não são muito fáceis. Vocês acham que Lego é fácil, mas não é tão fácil assim como vocês imaginam. Tem coisa para fazer aqui no Lego. Muita coisa mesmo para fazer. Aí vai liberando mais coisa. E esse negocinho, os amarelos aqui, ó. São os tijolos de ouro. E... E os roxos. Esses roxinhos aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas esses roxinhos aqui são os cindadões de perigo. Que eu só vi. Daqui é o veículo. E essa... E essas partes aqui que estão escuras, é... Mas é porque eu não liberei, né? E é... Ainda está curto aqui o vídeo. Bora jogar aqui mais um pouco. Bora... Eu quero virar aqui agora o... O Superman, não. Tem outro Superman aqui. Oh, meu Deus. Deixa eu virar aqui o Batman. Eu vou... Deixa eu ver o que eu posso fazer agora. É... Não. Ok, agora. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Pronto. Eu cheguei aqui. Agora deixa eu encontrar aqui um negócio aqui. Cadê? 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 Ué, cadê? Eu acho que eu estou no lugar errado. É, eu devo botar aqui. Cara. Pera aí. É esse lugar aqui mesmo? Ou é esse? Relaxa, eu estou me confundindo todo aqui. Opa, é isso daí. É aqui? Ah... Será que é aqui? Eu acho que não é não. Mas está difícil aqui. Ou será que está lá embaixo? Eu não vi. Ah... E agora nada. Achei. Ok. Aqui está aparecendo uma roupa... Que é a roupa do Robin. Se a gente ir nela. Vai aparecer aqui a roupa para o Robin. Aqui, né? Aí. A gente. Chega aqui, ó. Uau, nossa. Aí é... Deixa eu pegar aqui todas as merdinhas aqui. Por causa que eu estou precisando. Pera aí. Pera aí. Aí você tem que seguir as moedadinhas aqui para achar aqui o objetivo. Aqui, ó. Aí, aí. A gente vai chegando aqui. Aí. Continua. Continua. Nossa, cara. Isso daqui. Até que isso daqui não é cansativo. Isso daqui até que é legal, sacaçó. A gente fica pulando aqui. Aqui, ó. Até chegar no objetivo, galera. Até aqui. Aqui. Bora. Agora mais esse negócio aqui é infinito. Deixa eu pegar aqui as merdinhas. Só estou ganhando dinheiro. Ah, isso daqui também é... É personagens secretos. Isso daqui, tipo, para abrir... Isso daqui precisa de 175 para abrir personagens secretos aqui. Olha que é legal de fazer isso daí. Até que é legal. Eu já zerei esse jogo aqui 100% galera. Vocês não imaginam aí. Zerar um jogo 100% é simplesmente incrível. É muito bom zerar um jogo 100%. Mas para zerar um jogo 100% você precisa fazer tudo que o jogo te oferece. Que eu sei, né? Deixa eu vir aqui. Aí eu vou vir aqui, ó. Aí vai abrir outro tijolo. Tijolo, tijolo. Peguei aí. Agora estou com 19 tijolos de ouro. Aí está salvando ali, galera. Pronto. Agora... Bora para o lado aqui. Opa aí, então eu esqueci ali uma moeda. Bora para o lado aqui então. Ainda não morri. Viram? Não morri. Ih! Galera, eu acho que já está bom de vida. Espera aí, deixa eu vir para um lugar mais... Mais... Calma, né? Porque aqui... Está cheio de inimigo. Ok. Pronto. Cheguei aqui em um lugar civilizado aqui. E galera, é tipo assim. Isso daí é o que eu mostrei. Isso daí é o mínimo que eu mostrei aí para você. Do que você pode fazer aqui no Lego Batman 2. Ok? E é... Tem muita mais coisa para fazer. Muita mais coisa que vocês nem imaginam como é que é. Aqui os extras são, é... Tijolos vermelhos que também são legais. Até eu gosto deles. Só que isso daqui fica... Para depois, né? Eu já mostrei como é. E aqueles negócios ali são os... Aquele negócio ali que está para a gente ser de 150 até o do... É... Qual o nome? Minikit. Que isso daí a gente só pega só nas fases da campanha aí. Então, é... Tipo assim. Galera, é... Eu... Eu não sei se eu vou trazer para o canal esse jogo 100%. Por causa que é... Não sei se eu vou conseguir mesmo 100% aqui no canal. Eu só consigo uma vez. Depois nunca mais. Por causa que eu não tenho tempo. Às vezes também. Às vezes porque eu tenho preguiça, né? Preguiça, quer dizer. Então. Acho que era só isso para eu falar. E olha que... Antes desse vídeo aqui eu vou colocar um... Vídeo especial de mil visualizações, galera. A gente já tem mil visualizações aí. E é... E daí para mim é simplesmente muito para mim. Mil visualizações e 22 inscritos. A gente está evoluindo cada vez mais. Eu vou indo divulgando cada vez mais, galera. Para aumentar os nossos inscritos e nossas visualizações. Está melhorando aqui no canal. E eu... E... Bem, eu acho que é isso que eu quis mostrar nesse vídeo do Lego Batman 2. Nesse aí. Depois desse vídeo vai ser... God of War 2. Vai ser de você. God of War 2. Lego Batman 2. Oh, chega. Rimou. Vai ser Lego Batman 2. O God of War 2. Vem assim. Depois desse aqui vai ser God of War 2. Depois o Lego Batman 2. E o God of War 2. Só que quando acabar o God of War 2. Eu acho que eu vou trazer outra série. Que é de tipo parte 1, parte 2. Esse daqui eu já fiz. Então eu só vou mostrando esses. Vai ser agora dois jogos aqui no canal. Tá, galera? Eu acho que vai... Eu vou... É... Quase sempre trazer dois jogos aí para o canal. É... Não ficar... Tendo com o conteúdo. Então eu acho que está bom de vídeo por agora, né? Eu acho que eu vou lançar esse vídeo amanhã. Porque eu estou fazendo esses dois vídeos do especial de minhas visualizações. E o disco. E desse dele do Batman 2. Estou gravando hoje. E... Acho que o dia especial de minhas visualizações vai... Vai... Se Deus quiser é... Publicar hoje no YouTube. E amanhã é... Esse daí. Então, galera. É... O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Galera, até o próximo vídeo. E eu fui.